Olá, para aquecer a economia, estimular o consumo e proteger o país dos efeitos da crise internacional, o governo vem adotando medidas como isenção de impostos e redução da taxa de juros. Mas diante do cenário favorável às compras, é preciso tomar alguns cuidados para não comprometer o orçamento. Pensar apenas se o valor da prestação vai caber no bolso sem considerar os juros embutidos pode representar problemas mais na frente. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio eu converso com Juliana Pereira, secretária nacional do Consumidor. Tudo bem, secretária? Tudo bem, um prazer estar aqui. Muito obrigada por ter vindo, o prazer é nosso. Bom, secretária, acesso ao crédito, juros mais baixos, possibilidade de parcelar as compras com tantas facilidades, quais são as orientações, os cuidados para que a gente não fique endividado? Olha, acho que a primeira coisa que o consumidor precisa saber é se ele realmente precisa daquele produto, se ele realmente precisa daquele serviço. Não deixar se levar pelo impulso da publicidade. Num segundo momento, tomar cuidado com o R$ 49,90, R$ 99,90, ver se de fato, não basta olhar só se aquela prestação cabe no bolso, mas de fato, quanto custa e quais são os encargos que estão envolvidos ou atrás desse R$ 49,90. Se restringir apenas a pensar, ah, cabe no meu bolso, vou poder pagar aí durante 3 anos, 4 anos, 5 anos, isso é errado? É errado porque você de fato não tem consciência e não sabe quanto está pagando de juros e de encargos financeiros. Acho que é importante que o consumidor escolha, possa escolher o custo mais barato. E para saber o custo mais barato, ele precisa ter bastante consciência que não é só o valor da prestação, é o que está embutido na valor da prestação. E quando você faz, por exemplo, um financiamento de longo prazo, é até mais perigoso porque você pode comprometer sua renda, sua renda que é fixa, pode acontecer algum tipo de emergência. Se você tiver com o seu orçamento comprometido, como é que fica? Talvez uma boa dica sempre para o consumidor é não comprometer toda a sua renda. Inclusive, é importante às vezes ter uma reserva, ter uma poupança. Então, na medida em que o consumidor compromete toda a renda, como você bem colocou, havendo uma emergência, que pode ser uma doença, que pode ser um desemprego ou uma situação eventual, ele tem aí uma situação de dívida ou de endividamento porque ele vai ter que atender com remédio, a consulta ou eventual necessidade, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que buscar dinheiro emprestado. Então, nunca é bom negócio você comprometer toda a sua renda. Por isso que vale a pena sempre fazer o uso do orçamento. Olhar para a renda, para o salário, para a sua remuneração e ver de fato quanto você pode utilizar para ter uma reserva também para uma eventual emergência. Quais são os principais erros cometidos pelos consumidores? Olha, eu diria que o primeiro erro do consumidor, se é que é um erro, mas ele se deixa levar muitas vezes pela publicidade, pelo desejo e não faz as contas. Então, a Secretaria Nacional do Consumidor e todos os órgãos de defesa do consumidor têm trabalhado muito nos últimos anos com educação financeira. para orientar os consumidores que é importante sim ter acesso, é importante ter um produto novo, de tecnologia, de qualidade, isso é ótimo, mas é importante também ver se aquela conta, se aquela compra cabe de fato no orçamento e não vai gerar um desequilíbrio na sua renda. Bom, o cartão de crédito é fácil, passou, fez o barulhinho, autorizou, você fez a compra, né? Aí no final do mês vem a fatura. O pagamento mínimo da fatura é complicado. Olha, o uso do cartão de crédito é um tema muito interessante. Primeiro porque o cartão de crédito é um instrumento de pagamento muito novo no Brasil. A curva de expansão do cartão de crédito no Brasil mostra o volume, o crescimento nos últimos anos. Segundo, não basta só passar e digitar a senha, né? Um dia aquela fatura chega. E é o pior negócio que pode acontecer para o consumidor ele pagar só o mínimo do cartão. Por que, secretário? Porque é um dos juros mais altos do nosso país. O pagamento mínimo significa refinanciar aquela dívida. E no refinanciamento daquela dívida é um dos maiores, é um dos encargos mais caros que nós temos. Porque ali não tem só os juros, tem também outros encargos de mora. Enfim, é um financiamento caríssimo e que para o consumidor, nesses casos, enfim, às vezes algum telespectador está nessa situação. Qual seria a alternativa, então? A alternativa é buscar, muitas vezes, um empréstimo com um juro bem mais baixo, pague o cartão de crédito, cancele o cartão de crédito se for o caso, se está desempregado, se não consegue mais usar aquele meio de pagamento, mas pagar o mínimo é sempre um negócio muito ruim. Por quê? Porque às vezes ele gera um efeito que nós chamamos de bola de neve. Porque como é um refinanciamento, o encargo é muito alto, no mês seguinte vem a compra e mais o que deixou para trás. E aí os dados do próprio Banco Central, dos próprios bancos, demonstram que o consumidor que deixa de pagar a totalidade da fatura, paga o mínimo, ele é o consumidor que mais risco tem de superendividar-se. No caso do cheque especial, quais são as orientações para se usar esse instrumento? O cheque especial é uma outra fonte de crédito caríssima no Brasil. Então o cheque especial, ele pode ser usado numa urgência, numa emergência. Se surgir uma situação de um, dois dias, de poucos dias, usar o limite do cheque especial. Agora, ele jamais poderá ser utilizado como parte da renda. E nós verificamos muito isso às vezes. Aquele limite do cheque especial sendo utilizado como se fosse uma renda, parte da renda do consumidor. Então é só para emergência? Só para emergência. A inadimplência é um problema para a gente aqui hoje? Olha, os dados que nós acompanhamos, e aí do Banco Central e de todas as autoridades econômicas do Brasil, mostram que o nível de endividamento da nossa população é um nível de endividamento e de inadimplemento compatíveis com outras jurisdições. Mas por isso mesmo nós estamos bastante atentos e trabalhando com a educação financeira. Por quê? Porque nós não podemos ter uma população endividada, isso não é bom para ninguém. Não é bom nem para os próprios bancos, nem para os setores, nem para o varejo, para ninguém. Para a economia, nossa, né? Para a economia. E a inadimplência, então, é muito pior. Porque se o consumidor está inadimplente, além de ele estar, assim, fora do circuito do crédito, isso pode gerar às vezes questões até emocionais. Nós acompanhamos alguns grupos de apoio a consumidores que estão em situações graves de superendividamento, isso gera problemas de comportamento, geram problemas emocionais, depressão até, porque as pessoas se sentem alijadas do processo de consumo da concessão do crédito. Quem é que deve mais, o homem ou a mulher? Vocês têm esse levantamento? Então, o levantamento de quem deve mais, nós não temos. Mas o levantamento de que quem mais procura os órgãos de defesa do consumidor, nós temos e seguramente são as mulheres. Eu tendo a acreditar que é porque as mulheres, elas são aquelas que cuidam dos orçamentos familiares, elas são aquelas que decidem as compras e são mais conscientes, sabe, Carla? Acho que elas conhecem mais os seus direitos e estão mais atentas. Bom, vamos agora falar um pouquinho da redução de juros, né? Uma redução que promove concorrência entre os bancos e isso é importante para o consumidor. Mas tem banco que está aproveitando essa redução, essa perda que está tendo e procurando compensar isso nas tarifas. Eu queria saber se vocês estão de olho, se vocês estão atentos a essa situação. O que está sendo feito? Olha, nós estamos muito atentos. Essa é uma agenda prioritária da Secretaria Nacional do Consumidor, que tem uma cooperação com o Banco Central e que desde o último mês, agora, iniciou um trabalho de apresentação de um plano de oferta de crédito. O que nós queremos? Nós temos uma resolução do Banco Central que obriga as instituições financeiras a apresentar o custo efetivo total das operações de crédito, né? E isso, muitas vezes, não vem sendo feito. Então, agora, nós vamos, não só a Secretaria, mas todos os órgãos de defesa do consumidor, trabalhar em duas frentes. Primeiro, orientar os consumidores para que exijam, na hora do financiamento do carro, na hora do financiamento da casa, de qualquer financiamento, a apresentação do custo efetivo total daquela operação de crédito. E, de outro lado, vamos punir e fiscalizar as instituições financeiras ou aqueles que, de fato, abrem para financiamentos que não estiverem apresentando para os consumidores o custo efetivo daquela operação. Então, o consumidor tem que ficar atento porque isso é um direito dele. É um direito dele e, na medida em que ele exerce esse direito, ele vai contribuir para a redução desses custos. Um exemplo que nós poderíamos dar, nós notificamos algumas instituições financeiras para apresentar o custo da tarifa de abertura de cadastro, que é uma tarifa que se cobra no financiamento de veículos. O fato da notificação se tornar pública e dos consumidores começarem a procurar quanto cobrava cada instituição, já fez uma redução do custo dela. Então, na verdade, a participação dos consumidores exigindo o detalhamento dos custos financeiros é importante. Por quê? Porque isso gera competitividade. Na medida que importa para o consumidor o custo mais barato do financiamento que ele vai ter, do crédito que ele vai ter, estimula aí a competição entre os bancos. Secretária, de que forma o consumidor brasileiro hoje está amparado? Olha, ele está amparado, do ponto de vista legal, pelo Código de Defesa do Consumidor, mas, assim, do ponto de vista da tutela dos seus direitos, ele tem uma rede que chama Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que tem os PROCONs, que são órgãos do poder público executivo, que estão nas principais cidades do nosso país, que tem o seu atendimento. As Defensorias Públicas, que já tem os núcleos de atendimento ao consumidor também. O Ministério Público, quando o caso é denúncia, é importante também que o consumidor alerte o Ministério Público. E temos também a parte da sociedade civil através das entidades que estão aí organizadas para defender os consumidores. E essa rede está disponível tanto antes da compra quanto depois também. Isso é muito importante, Carla. Eu vou usar o exemplo da saúde. Muitas pessoas só procuram o médico depois de estar doente. E é sempre importante procurar, às vezes, um médico para fazer um trabalho preventivo para não ficar doente. Eu vou dar a mesma dica do ponto de vista dos interesses e dos direitos dos consumidores. O consumidor que tem dúvida sobre um financiamento, sobre um crédito, sobre qualquer contrato, é tão importante que ele também se previna procurando a orientação de quem entende. Não basta procurar o PROCON ou a Justiça ou qualquer órgão depois do problema ter acontecido, porque o prejuízo fica maior. Então, a prevenção é uma excelente saída para o consumidor. O foco dessa nova secretaria, a Senacom, vai ser então também estimular essa questão do consumo consciente? É, seguramente. Uma das nossas iniciativas é o consumo consciente de várias maneiras. especialmente aqui como tema de hoje do NBR Entrevista, é o consumo consciente do crédito. É muito importante. Nós vivemos uma fase no nosso país muito bom para o consumo. Então, as pessoas têm alegria até por poder ter um novo padrão de vida, um novo produto na sua casa. Isso é ótimo para todos nós, mas isso não pode se transformar num problema. E na medida que a falta do uso consciente de um crédito ou do dinheiro, isso gera um problema para o consumidor. Um problema, às vezes, de família, um problema de inadimplência e um problema de endividamento. E não é isso que nós queremos. Nós queremos um consumidor que tenha acesso e que esse acesso seja um acesso sustentável para que o crédito seja uma solução e não um problema na vida dele. Tá certo, secretária. Muito obrigada pelas dicas. Até uma próxima. Até uma próxima. Eu que agradeço. Outras informações sobre a Secretaria Nacional do Consumidor na página do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, Tchau.